Só marcas Outlet Guarulhos, é Black Friday só hoje, viu? Se a Outlet já tem preço bacana, você imagina em Black Friday. Então corre e aproveite, porque as melhores marcas nacionais e importadas você vai encontrar aqui, eles são focados em marcas esportivas. É isso mesmo, tem aqui ó, Fila, Mizuno, Nike, Adidas e também pra toda a família. Aproveite, porque tem toda a infraestrutura, preço excelente de Black Friday, não pode perder. Anota o endereço, fica a rodovia Presidente Dutra, quilômetro 222, antes da ponte estalhada, telefone na tela, aproveite.